Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como criar uma sequência, uma numeração automática aqui no Excel e toda vez que você precisar deletar alguma linha, preciso deletar essas linhas a sequência é recalculada pra mim de forma automática de modo a manter a organização que já estava 5, 6, 7, 8, legal né? Então olha só, deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra voltar a planilha original e vamos aprender na prática como é que eu uso essa função Lean vamos ver como é que eu uso essa função aqui e o quão importante é ela eu tenho aqui uma planilha com o nome, com os dados de todos os colaboradores da empresa mas poderia ser uma planilha diferente, poderia ser uma planilha de vendas, de cadastro, de produtos uma planilha de clientes, enfim, não importa muito se você tem uma planilha no Excel onde você precisa fazer a numeração de maneira rápida e eficiente e que essa numeração atualize pra você sempre que você deletar alguma linha, excluir alguma informação da planilha essa função aqui vai te ajudar muito então olha só, deixa eu dar um zoom aqui é comum quando a gente faz uma numeração no Excel a maneira mais comum é a seguinte a primeira linha aqui, o funcionário Isaac, ele é o número 1 então aperto 1, Enter na linha de baixo, a Marisa é o número 2 então eu coloco 2, Enter Úrsula é a funcionária 3, então eu coloco 3, linha de baixo mas não dá pra eu ficar digitando linha por linha, número por linha, por número até chegar no fim da minha planilha, até porque é uma planilha com muitos e muitos dados então, olha a maneira que dá pra eu fazer seleciono o que eu já digitei dou dois cliques aqui, no cantinho da célula um, dois, e a sequência desce pra mim até o final porém, essa sequência aqui, ela é fixa o que eu quero dizer com isso? se eu deletar aqui, qualquer linha, qualquer informação por exemplo, da linha 8 até a linha 11 7, 8, 9, 10 botão direito, excluir olha só, a sequência não corrige pra mim ficou um pulo, né, do 6 para o 11 pra que eu possa fazer essa sequência como eu te mostrei lá no começo do vídeo pra ela corrigir sempre de forma automática a gente vai usar aqui a função Lean no Excel e pra isso, pessoal, é muito simples também Ctrl Z, só pra voltar as informações que estavam aqui deixa eu apagar toda essa primeira coluna e agora a gente vai usar a função Lean no Excel deixa eu dar um zoom aqui beleza, ó, igual é importante você utilizar o sinal de igual pra falar pro Excel que o que você vai digitar é uma função, beleza? igual, Lean olha só, a nossa função aqui, Lean dois cliques, um, dois, beleza a função Lean, sabe o que ela faz? ela retorna pra você a linha onde você está a linha, que a célula está localizada nesse caso, qual linha que a gente está? linha dois, né olha aqui do lado consegue ver por aqui, ó linha dois e a linha de baixo? a linha três e essa linha aqui, ó a linha sete, beleza? então, a função Lean, ela faz isso ela te retorna a linha que você está então, se eu digitar igual Lean abre e fecha parênteses apenas isso der o Enter olha só, retorna pra mim o número dois por quê? porque eu estou na linha dois agora, se eu descer essa função aqui, ó vai retornando pra mim a linha, né se eu dar um Ctrl-C aqui e um Ctrl-V aqui na linha sete e retorna, olha só o número sete por quê? porque essa linha aqui é a linha sete eu acho que já deu pra entender, né porém, tem um pequeno problema aqui perceba que o funcionário Isaac ele é o primeiro funcionário certo? então, ao invés de dois eu precisaria do número um aqui mas, e aí como é que eu faço pra tirar o dois e colocar o um? isso pra todo mundo, né porque quando eu arrasto aqui essa função a Marisa não é a funcionária três é a funcionária dois então, vamos fazer o seguinte aqui dentro da função lin eu vou fazer menos um por quê? porque se estava o número dois e eu remover uma unidade dois menos um é um e isso vai se aplicar pra todas as linhas enter olha só número um se eu descer isso daqui número dois vamos descer mais um pouquinho olha só um, dois, três, quatro, cinco funcionou, né? agora a gente pode fazer o quê? descer para todas as linhas e é só clicar aqui no cantinho da célula um, dois, pronto finalizamos e toda vez que você precisar deletar algumas linhas aqui na sua planilha olha só aqui tem alguns funcionários que já não estão mais no quadro de funcionários da empresa já não fazem mais parte dos funcionários da empresa então, se eu precisar deletar essas linhas aqui seleciono botão direito excluir a sequência atualiza já pra mim de modo automático, né? por que que eu não deletei primeiro e depois fiz a sequência? porque sempre, né? vai surgir funcionários que já não farão mais parte do quadro da empresa sempre chega funcionário novo sai funcionário que já estava, né? então a qualquer momento que eu precisar deletar alguma linha é só eu clicar botão direito excluir e a sequência é recalculada pra mim de modo automático sem muita dificuldade o Excel faz todo esse trabalho e olha só deixa eu fazer um convite mais especial você quer aprender mais sobre Excel? vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel é só você clicar no link aqui da descrição mesmo que você não saiba nada de Excel você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de todos os bônus exclusivos como por exemplo o bônus de Power BI onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard você tem direito você tem acesso ao certificado de conclusão e olha só se você comprar o curso e ver que não é pra você comprou você tem 7 dias pra testar tudo que você quiser e se você não gostar você pode pedir seu reembolso com pouquíssimos cliques beleza? então além de ser um curso excelente garante 100% da sua satisfação obrigado pessoal por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã porque todo dia tem vídeo novo valeu! tchau! 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 tchau!